Você já ouviu falar de um vidro que não quebra? Sim, um vidro que pode dobrar como se fosse borracha e resistir a golpes que destruiriam qualquer outro. Nós estamos falando de uma lenda antiga, um mistério que atormentou alquimistas, cientistas e até imperadores romanos, o Vitrum Flexili, ou vidro flexível. Reza a lenda que, há quase dois mil anos, um artesão romano apresentou esse vidro incrível ao imperador Tibério. Ele deixou cair uma tigela feita desse material e, em vez de se estilhaçar, ela apenas amassou como se fosse metal mole. O artesão a pegou de volta e, com um pequeno martelo, bateu até que voltasse à forma original. Você consegue imaginar? Um vidro que não quebra, mas aqui está o ponto mais chocante. Tibério ordenou que o homem fosse executado e que o segredo do Vitrum Flexili morresse com ele. Por quê? Por que esse vidro poderia arruinar o império inteiro? O medo era que, se todos tivessem acesso a algo tão valioso, o ouro e a prata perderiam valor e a economia ruiria. Por séculos, alquimistas vasculharam ruínas e bibliotecas secretas, tentando recriar essa fórmula mágica. Mas tudo o que restou foram rumores e fragmentos de histórias. Seria verdade ou só um mito para alimentar a imaginação de quem sonha com invenções impossíveis? Eu sou um dos poucos que decidiu seguir essas pistas. Vasculhei pergaminhos antigos e até visitei locais onde se dizia que o artesão viveu. E a cada passo, percebi que a história do Vitrum Flexili não é apenas sobre um vidro que não quebra. É sobre o medo de perder o poder. Sobre como um objeto, tão simples, poderia mudar o mundo inteiro. Se esse vidro realmente existiu, imagine o que mais pode estar escondido nas sombras do passado, esperando para ser redescoberto. E a cada passo, percebi que o artesão viveu.